ULTRA COMBO! Porque se você assina o RECSBOX GAME PASS, nós separamos aqui 5 jogos que você não sabia que estavam no serviço da Microsoft. É claro que alguns deles de repente você saiba, e é claro, alguns deles estão até esquecidos por você. Portanto, se liga aí e veja quais são esses 5 jogos que você não sabia que estavam no RECSBOX GAME PASS. Antes de mais nada, vamos falar das duas lojas parceiraças do canal, a Gamer Max e também a Global Kart. Se você está afim de comprar jogos compartilhados em até 2 pessoas e também jogos de 25 dígitos que cabem no seu bolso, se liga nas ofertas da Gamer Max que eu garanto que você não vai se arrepender. O link deles está aqui na descrição. E para você que estava afim de adquirir código de GAME PASS, EAX e também Xbox Live Gold, se liga na Global Karts que possui preços especiais para você. O link deles também está aqui na descrição. Bom pessoal, se vocês curtem jogos ao estilo The Last Grading ou então ICO, você tem o jogo Rhyme. O jogo também possui um enredo bem bacana e também gráficos cartunizados. Aliás, se você está afim de ter uma experiência semelhante, segue a dica para você conferir Rhyme no seu Xbox Game Pass. Eu garanto que tem muita gente aqui que tinha até esquecido desse jogo. Outro jogo que está lá e é sensacional e é da Bethesda, é The Zona Head 2. Se você gosta de temática steampunk, principalmente com elementos de stealth e ação, está aí um jogo em primeira pessoa para você debulhar no seu Xbox Game Pass. Eu tenho certeza que tem muita gente que deixou esse jogo de canto. E se você curte a franquia Metal Gear, principalmente um bom jogo de stealth e de ação para você jogar, você tem Metal Gear 5 The Phantom Pen, que possui também um mundo aberto para você explorar. Aliás, Hideo Kojima participou do desenvolvimento de Metal Gear 5. Portanto, tem qualidade de jogo se você curte a saga Metal Gear. E mais um jogo que está lá escondidinho no Game Pass e que talvez você nem tenha notado, é o exclusivo Quantum Break, uma parceria entre a Remedy e também a Microsoft. Se você não jogou ainda, eu aconselho você jogar porque é um dos melhores exclusivos para o seu Xbox One. Vale muito a pena, mitológico? Eu estou falando isso porque eu sei de muitos donos de Xbox One que não jogaram Quantum Break ainda. Portanto, se você não jogou, bora jogar que eu garanto para você que você vai curtir demais. E por último, vamos falar aqui de Terra-média e as sombras da guerra. Eu garanto que teve muita gente que esqueceu esse jogo e nem sabia se ele estava no Game Pass ou não. Portanto, se você não jogou esse jogo que tem um combate parecido com Batman Arkham Asylum, principalmente com elementos também de Assassin's Creed, é uma boa pedida para você. E se você curte a saga Senhor dos Anéis, você está em casa, mitológico. Portanto, separamos cinco jogaços para você jogar no seu Xbox Game Pass. É claro, caso você nem tenha notado a presença deles. Comenta aqui embaixo qual desses cinco jogos você vai jogar. Eu vou ficando por aqui. Fiquem em paz, felicidades sempre e falou!